Não via lá, olha ele! Olha ele lá, Pedro! Chega, chega, vem, 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 vem! Aí, ó, ele não tá lá, tá? Faz o seguinte, vai aqui por trás dessa saveira branca aqui, cê tá entendendo, né? Vai por trás dessa saveira branca onde tá os moleques ali, tá ligado? E do lado da saveira vermelha, cê deixa a tua câmera lá. Tá, demorou, mas ó, enquanto isso cê vai pegar... Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar! Olha que ele voltou, olha que eu... Calma, galera, calma, calma, calma. Calma, calma. Olha lá, Filipe, olha lá, Filipe. Olha lá, Filipe, olha lá. Tá escondido lá e o Guaranha já tá lá, velho, pelo amor de Deus. Ele fechou o portão, ele fechou o portão. Vai, 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 Filipe, vai, 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 vai! Galera, é o seguinte, o que vai acontecer hoje não tá escrito, filho. Caramba, o que vai acontecer hoje é isso aqui, ó. Eu vou precisar dessa daqui, ó. É, exatamente. Pera aí que vocês já vão entender, mano. Pera aí que vocês já vão entender, tá ligado? Cuidado com o barulho que eu fiz. Vem, 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 vem! Deu certo? Já gravei, já. Deu certo? Tá gravando? Então vai, vamos. Pera, pera, pera. Que que foi? Ah, ele tá lá, velho, ele tá lá, ele tá lá. Tá, nós vamos ter que passar lá pra cima, pra sacada lá, porque é o seguinte, velho, sem ele ver, tá ligado? Uh, isso aqui vai dar bom pra caramba! Galera, hoje, hoje... Bora, ele entrou, ele entrou, bora, bora, bora! Vai, 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 vem, vem, vem! Vem, viado, vem, 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 vem. Fecha, fecha, fecha! Galera, é o seguinte, hoje eu vou atirar no aranha escondido. Pois é, galera, eu sei que tem... Tem uns outros YouTubers na internet que já fizeram um vídeo assim, tá ligado? Para, viado! Olha o barulho, mano! Bom, tem outros YouTubers que já fizeram vídeos assim, tá ligado, galera? Só que é o seguinte, mano, aqui no beco o que que acontece, velho? aqui a gente tem o nosso vizinho aranha tá ligado velho olá e ele mano ele tá a tarde inteira tomando cerveja ali tá ligado Ei cuidado se agache se agache dentro aí o moleque tá só ali tá ligado mano tomara que o aranha não se confie de nada deixa eu descer aqui do ai fechou o que acontece galera eu resolvi que eu vou atirar no aranha escondido tá ligado lembrando que tipo assim mano o aranha ele usa óculos ele tá de boné também eu acho tá ligado então mano não vai oferecer nenhum risco direto assim por aí tá ligado vamos subir lá em cima lá peraí que ele tá abrindo o portão que ele tá abrindo o portão lá agora não pera pera filho ele abriu o portão que que ele tá fazendo velho ligou o carro aquele carro não é dele velho será que ela vai sair se forçar ela não vai dar para gravar vamos subir lá em cima vamos subir lá em cima lá em cima a gente tem melhor visão bora 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 lá em cima a visão vai 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 só o que 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 o seguinte aqui ó eu tenho as bolinhas aqui tá ligado vamos lotar isso aqui de bolinha deixa eu abrir aqui vai só abrir aqui só abrir aqui ó puxa aqui puxa arrosqueado né então vai bota bota umas 20 aí vou não 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 é assim o que tem que botar uma por uma calma deixa eu ver aqui 40 fazendo calma calma ele tá passando o carro para o outro entendi entendi era entendi que está fazendo ele fez o seguinte ele tirou o carro daquele portão e colocou naquele portão ali tá ligado velho que acontece galera a gente vai ficar preparado aqui para tirar no aranha porque mano vou fingir que eu tô gravando de boa aqui precisa muito bem galera que a minha sacada aqui ela eu tenho visão de todo o beco inclusive aqui da casa da vizinha aqui tá ligado consigo ver o quintal inteiro da vizinha o início do beco tá ligado consigo ver tudo e aí o que que acontece galera daqui eu consigo ver também lá a parte onde o aranha toma cerveja dele tá ligado velho ó seguinte a mesinha onde ele fica sentado eu tenho visão direta mano mas direta daqui galera seguinte você botou o sofá aqui ó o seguinte ó visão direta tá ligado ei você se agacha em aqui não deixa não chega aqui vem aqui vem aqui vem aqui na frente vem aqui na frente aqui ó não deixa o aranha ver a câmera gravando ali fechou demorou tá aí a gente não vai fazer nada tá mas não deixa ele ver se esconde lá dentro vai 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 esses moleques pode botar tudo a perder tá ligado Felipe como é que tá aí filho eu acho que não porra tá voando bolinha para tudo que é canto fio aqui ó uma bolinha aqui viado acho que não cabe mais tá deixa eu ver vai 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 deixa eu ver como é que você vai o que é o seguinte entrou agora uma vigilância velho lá entrou uma mulher da vigilância aí galera que tá acontecendo aí velho acho que ela vai lá conversar com ela será não sei não sei tá bom fazer o seguinte ela lá a mulher ela foi conversar com a aranha tá ligado velho os cachorros já deu aula vamos esconder atrás do que eles vão começar a fazer muita merda já dou um tiro neles já também eu acho que vai ter que meter o pipoca que eu tenho visão porque a outra câmera tá lá vai que eles derrubaram tirar da posição ela precisa sair dali velho meu Deus tem que chegar agora né dá um tiro nela também que dá um tiro nela tá doido velho não atirei estranho entendeu tô ajustando aqui calibrando ela aqui só a arma tá ligado mano é porque é o seguinte essa daqui é uma sniper tá ligado ela tem mais ou menos um alcance de uns uns 30 40 metros ou menos até é viada vai longe tá ligado mas a mulher não entrou e ela vai ter que esperar ela vai ter que esperar tem que esperar esse que eu não posso atingir estranhos né é exatamente atingir estranho olha aqui galera a mulher entrou lá dentro lá e agora agora ferrou velho para 9 tem que esperar uma infelizmente e acabou de sair da casa do aranha e ela tá na outra casa lá só que o aranha tá lá sentado já e vamos entrar em ação tá vendo aí tá vendo né tá então vamos entrar em ação toma cuidado relaxa deixa comigo você vai deixar eu dar um tirinho aqui ó aqui eu tenho aqui eu tenho aqui eu tenho visto em são atirei lá dentro bem é muito louco foi lá para perder a moto tá ligada volta lá calma 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 vai agora vai agora vai agora vai agora vai o bc escutou acertei na placa viado ouve esse aquela mulher não saiu dali vou acertar nela velho mas voltou na placa viado voltou da placa viado ela tá olhando pra cá ela tá olhando pra cá agora o aranha tá querendo não sei lá agora eu quero pegar ela o aranha tava querendo pegar ela que pegar ela tá logo cuidado já que a balinha rebate agora vai lá no aranha aí meu Deus do céu pronto agora não está ninguém tá em casa assim não vou conseguir a casa Olha lá, o vizinho chegou, o vizinho chegou, o vizinho chegou. Fiz que não tem nada aqui, Fiz, não tem nada aqui. Olha lá, olha lá, Petrúquio, olha lá. Petrúquio, Petrúquio. Petrúquio que tá atacando a mulher, vizinho. Petrúquio, sai aí, Petrúquio. Entendeu do celular. Atenção. Ele tá lá, ele tá lá. Você tá vendo que ele tá lá? Sim, sim. Dá um tiro na latinha dele. Espera, vou tentar acertar, calma. Calma, 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 calma. A porra tá batendo na planta. Quebrou. Ó, sabe, mano, tá vendo que tem umas plantas ali no meio? Sim, aham. Tá batendo na planta e tá rebatendo. Deixa eu dar um tiro, deixa eu dar um tiro. Pera, 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 isso aqui é só pra profissionais, entendeu? Não, mas eu sou profissional. É, profissional, é. Eu tenho que subir aqui em cima, pera. Viado, não vai fazer cagada. Ai, cara, quase, quase, quase na latinha. Deixa eu dar um tiro na latinha? Calma, Viado, você não vai conseguir acertar, é difícil. Deixa eu apontar quanto? Felipe, olha lá. O bichão não tá... Tá surdo, eu acho? Calma, Viado. Ele tá surdo, Viado. Eu acho que ele não percebeu, velho. Dá um tiro na pinha dele. Calma, calma. Eu acho que ele não percebeu ainda, velho. Eu acho que ele não percebeu ainda, velho. Ele tá com depressão. Ele tira bem no portão pra ele ficar igual doido. Agora ele ouviu. Ele tá achando que é, sei lá o que, velho. Mosquito, sei lá o que, velho. Controle da dengue. Calma, calma. Calma, calma. Quando ele ergueu o copo. Quando ele ergueu o copo. Vai estourar o copo dele, vai cair a cerveja da mão, velho. Calma, velho. Eu acho que ele não viu pra cá. Eu vi, eu vi. Calma, calma. Calma, velho. Calma, calma. Ele tá desconfionando lá, velho. Calma, calma. Meu Deus do céu, velho. Ele tá vindo, velho. Ele saiu do portão, velho. Meu Deus do céu. Eu vou tirar de cantinho aqui. Não, velho. Ele viu, velho. Ele viu, velho. Olha lá onde o filho da mãe lá entrou, velho. Você viu esse moleque entrando? Ele tem arma de verdade, velho. Será que acabou as balinhas? Não, não é, velho. Não, ainda tem. Pera, pera, pera. Deixa ele aparecer, então. Se ele for pegar a arma dele, deixa ele aparecer. Olha lá, olha lá. Ele tá vindo. Ele tá vindo com a espada. Tá vindo com a espada. Tá vindo com a espada. Corre, 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 velho. Volta aqui, então. Volta aqui, então. Que que tu quer? Que que foi? Hã? Que que foi, cara? Que que tu quer? Desce aí por quê? Eu tô atirando. Vem aqui. Não tô te escutando. Vem aqui falar comigo. Vem. Que que foi? Quem tá fazendo com a espada aí? Desce aí por quê, cara? Desce aí por quê, cara? Desce aí pra nós conversar aí. Pra nós conversar do quê? Quem é que tá o quê? Atirando. Atirando? Que isso, atirando? Atirando aí. Desce aí. Corre. É, é. Cuidado aí com os meus magulhos aí, cara. Deixa a minha... Deixa a minha grade em paz aí, cara. Ara... Vamos lá. Aranha. Atenção. Mão pro alto agora, vai. Mão pro alto, aranha. Mão pro alto. Mão pro alto. Mão pro alto, quietinho. Que... Tá porra, você me arrependeu aqui. Calma. Mão pro alto, quietinho. Não... Aí não te acontece nada. Baçamos aí. Não te acontece nada. Baçamos aí. Atenção. Tu baixasse a sua? Baçamos aí. Então fica esperto. Fica esperto comigo, cara. É. Dá um pulinho, dá um pulinho, meu bem. Dá um pulinho. Dá um pulinho, meu bem. Olha como eu vou atirar. Olha como eu vou atirar. Viado, coitado. Eu vou ir pra nós conversar. Não, 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 não. Eu vou ir pra nós conversar. Larga, larga, larga. Calma, calma. Eu vou ir pra nós conversar. Chega. Eu vou ir pra nós conversar. Não? Eu só sei... O que que tu quer? Quem vem, cara? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Você para da risada, filho? Eu quero saber o seguinte. Ei, ei. Eu quero saber... Paraí. Vocês parem. Eu tô parando. Eu quero saber... Quem vem? Não. Cala a boca, gente. Não, não sou eu não, cara. Não sou eu, foi o caminhão do lixo que entrou aí e os caras estavam... Não sou eu? Sai perto de mim. Mas eu tô aqui, cara. Tô a dois metros de distância de ti. Tô a dois metros de distância de ti, cara. Pega em tu, cara! Pega em tu! Tranquei, tranquei, tranquei. Achasse que era o quê? Eu achei que ia me assaltar. Eu vou te mostrar. Vem aqui, vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Não, não vai na cadeira. É, vou lá na minha casa que eu quase acertei na tua latinha, cara. Eu tô amolando a espalda. É, da próxima eu acerto. Olha ali, olha ali, olha ali. Se eu soubesse, eu ia furar ela. É, ia furar tu, ia furar tu. Galera, vambora, vambora. Davi, olá! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau.